Amém, queridos? Cante! Amém? Quem está feliz com Jesus? Glória a Jesus! Olha para o irmão que está no seu lugar, diga assim, você vem para adorar ao Senhor? Diga assim, você já tem liberdade para adorar ao Senhor? Amém? Pois Ele é a estrela principal desse mundo aqui nessa noite Amém, queridos? Diga assim, você só está aqui por causa dEle Aleluia Cântico 2, 12 Amém? Nós vamos ler esse versículo todos juntos numa só voz Amém? Quem achou, diga glória a Deus Dá uma olhadinha para o seu irmão Aleluia Se ele estiver com dificuldade Dá uma ajuda aí para ele, amém? Glória a Jesus! Quem achou todos? Os irmãos estão bons de Bíblia Glória a Jesus! Fica depois de Eclesiastas Fica depois de Eclesiastas Amém? Glória a Jesus Glória a Jesus Eu vou contar um, dois, três E a noiva do Cordeiro lê comigo, amém? Um, dois, três, meia e já! Eu vou pedir para a igreja lê de novo Muita gente para pouca voz Amém? Vamos ler só a parte A Amém? Diga assim, chegou o tempo De cantar Diga assim para o teu irmão Chegou o tempo De nós cantar Diga assim, o aperto Já passou E você vai cantar O hino da vitória Se você crer Levanta a sua mão e dá glória para Jesus Deus Queremos te agradecer, Deus, por esta palavra Pois a palavra é de fato Diga assim, Senhor Que está dizendo que está chegando um novo tempo E o tempo é de cantar E eu creio no meu Pai Que está chegando um novo tempo para esta igreja Que está chegando um tempo para esta casa Que está chegando um novo tempo para esta família Pois o tempo de cantar chegou Por isso, Deus Muito obrigado, Pai É o que eu te peço E já te agradeço A igreja diz Agora o grupo de facado Está uma oportunidade O primeiro louvor É quem me vê cantando Amém? Que está chegando um novo tempo para esta igreja Aleluia O conjunto O índice de casa Aleluia O Amém? O índice de casa Que está chegando um novo tempo para esta igreja Quem me vê cantando Pensa que todo tempo Pois fala alegria E que nessa vida Nunca tinha mentiros para chorar Quem me vê cantando Nunca imagina Que passei Noites escuras Pensa que minha vida Foi me ver feliz E só cantar Mas não foi bem assim No deserto atarecer Os meus joelhos vão ajudar Para os meus joelhos Seis filhos E quantas vezes eu lhe dei Porque a dor não suportei Pensa eu vou morrer Neste caminho E em cair Pensa que o rain Eu sou joelhos E a dor não suportei E a dor não suportei Neste caminho Seis filhos E a dor não suportei e eu tô indo ao meio e no dei um final com ócio muito meninete inselvia eu vou bater em cima eu vou bater na-ção eu vou bater em cima eu vou bater, eu vou bater Amém. 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 Aleluia Jesus. Agora irei contar a história do ministério. A história do ministério pentecostal, fonte de água viva. Nosso ministério surgiu através de uma revelação de Deus, que usou o profeta para nosso pastor presidente Gerlano Moraes. Ali Deus usou o profeta dizendo que Deus iria lhe dar o ministério e que ainda iria lhe revelar o nome. Alguns anos se passaram, mas quando Deus promete, ele se carrega de cumprir. Então, certo dia, em um determinado ministério, em um culto abençoado, Deus usou o profeta para lembrar da promessa que tinham feito lá atrás. E ali Deus usou o profeta para o nosso pastor que Deus lhe revelaria o nome do ministério. Amém. 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 Tomar a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Jesus Para mim é motivo de muita alegria Estar mais uma vez na casa do Senhor Para a gente desnovarmos e vencer o seu santo nome Por aniversário da igreja O quarto aniversário Não foi fácil chegarmos até aqui Mas pela misericórdia do Senhor E pela sua graça Nós estamos aqui, amém? É motivo de muita alegria Me sinto muito honrado E a gente está recebendo essa oportunidade Eu tenho uma adoração E quero entregar 100% ao dar a sua noite E abro o seu coração E venha entregar essa noite Levanta a sua mão Levanta a sua mão Porque o Espírito Santo já está neste lugar A presença do Espírito Santo já está neste lugar Eu não sei a maneira que você esteve aqui Eu não sei como foi a forma, a maneira Eu não sei como foi a sua semana, o seu dia Sei que o meu dia foi difícil Mas pela misericórdia do Senhor Estou aqui Para louvar o Senhor, amém? Vou louvar o meu dia Mas se eu esqueci Mas se eu esqueci Eu esqueci seus olhos E adorando o meu dia A CIDADE NO BRASIL 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 Amém, 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 amém. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. 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 É graças a Deus do povo e não se consumiu E a voz de saia até o dia me agariu E a voz da sua glória e que resolviu E o homem mais do meu É graças a Deus do povo e não se consumiu E a voz da sua glória e que resolviu E o dia da glória e o dia da glória Amém, queridos? Vou chamar as meninas para apresentar os nossos visitantes, amém? Em seguida, cliente e banda Já está com a oportunidade para loucá-lo, Senhor Glória a Jesus, tem glória aí, queridos Amém? Você tem liberdade para adorar o Senhor Amém? Você poderia estar em qualquer outro lugar Mas a presença ir atrair para o ambiente Amém? 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 Lailton e a irmã Zenilda da Assembleia de Deus Presbiteiro Lucas Paiva Salve a Deus e o Pai do Senhor, amém? Amém! Também está nos visitando o Haron, a Vanessa a irmã Vladia, o Eduardo irmã Fábio Júnior, Valbi Eliana, o Caio seu filho Kaique, Iracilda Arthur Miguel, Estefane Lucineide e Douglas e mais alguns irmãos também que a gente não pegou o nome mas se sentam muito bem-vindos em só uma voz a gente vai dar bem-vindo aos nossos irmãos Jesus, Jesus, Jesus e Deus, Senhor na casa da gente Jesus, Senhor, e nós também Amém! 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 Obreiro Pedro, né? Está com o pastor Antônio também Amém, irmãos? Tem glória aí ou não? Amém! O coito vai estar louvando e a igreja vai adorando Amém? Glória a Deus! Quero cumprimentar a igreja e para o nosso pastor e para o nosso pastor também pastor Germano esse homem humilde de Deus que tem abrido as portas dessa igreja para nos abençoar abençoar o nosso ministério e eu só tenho a agradecer a ele e a sua família Glória a Deus nós vamos louvar ao Senhor as horas já estão bem avançadas mas eu quero convidar você nessa noite a adorar juntamente comigo e antes de eu louvar a canção que a gente vai vai tocar eu queria convidar a igreja a adorar comigo um trecho de uma canção o choro dura uma noite mas a alegria ela vem pela manhã eu tenho eu tenho choro dura uma noite mas a alegria ela vem pela manhã eu tenho eu tenho ainda que a figueira não floresça que não haja muito na vida E o produto não lhe vera a vida Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me lembrarei Todavia Tivinha Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Choro por uma noite Mas alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Choro por uma noite Mas alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio E a vista Que a fideira não conheça Que não haja Uma vida Os produtos Pra liberar Pra ficar Na alegria Além Se o Senhor A minha alma se recusija E o Senhor Ainda 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 Que a fideira não floresça Que não haja A fideira não floresça A fideira E você Vê os frutos Cheio de árvore Cheio de frutos A árvore E quando você Pega aquele fruto Não tem o sabor Que você esperava Ainda que o fruto Não me vira Mas eu me alegro Do Senhor Porque Ele é Deus Provedor Ele é Jeovagire Aleluia Quando creem no Senhor As promessas do Senhor Elas já foram liberadas Sobre a tua vida Sobre a tua casa Sobre a tua família Sobre o teu ministério Espera no Senhor Confia Que Ele é fiel Pra cumprir Todas as promessas Aleluia Ele é Ele é Ele é Ele é Aleluia 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 Mas o destino é muito difícil É o momento de você Dobrar os joelhos E falar o Senhor Aleluia É o momento de você Orar ao Senhor Quando na sua casa Está passando por Tribulação e turbulência É o momento de você Levantar as mãos E profetizar Aleluia Aleluia Deus está te colocando Numa situação Em que a tua fé Será provada Aleluia Mas creia Mas creia que o Senhor Já liberou a palavra Que vai acalmar a tempestade Aleluia Ele já te deu autoridade Para profetizar Sobre o caos Aleluia 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 Quando tudo parece Estranho ao redor Buscar a tua face É preciso Deus Quando a gente Não sabe o que está ocorrendo Buscar a tua face É preciso Deus Quando a fúria dos ventos Vem contra nós E a vontade é sumir E calar a voz É nessa hora Que a gente Precisa lutar E jamais desistir Justamente Agora é o momento De se humilhar E buscar A face De Deus Buscar a tua face É preciso Deus Quando tudo parece Estranho ao redor O que é que você faz? Buscar a tua face É preciso Deus 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 Quando a gente Não sabe o que está ocorrendo Buscar a tua face É preciso Deus Quando a fúria dos ventos Vem contra nós E a vontade é sumir E calar a voz É nessa hora Que a gente Precisa lutar E nunca E nunca E jamais Existir Justamente Agora é o momento De se humilhar E buscar A face de Deus Nessa hora Que a gente Precisa lutar E nunca E jamais Existir Existir Justamente Agora é o momento De se humilhar E buscar A paz A paz A paz De Deus A tua igreja O santo A paz Senhor De se humilhar De humilhar De orar De orar Não parar De adorar Não parar De profetizar Não parar De receber Não parar De vigiar Não parar De lutar Não parar Não parar De sonhar Não parar Não resistir Do chamado Não parar De orar Não parar De adorar Não parar De profetizar Não parar Não parar De interceder Não parar De vigiar Não parar De morriar Não parar De sonhar Não parar Não parar De persistir No chamado ÉEEE ÊÉÉÉ Não precisa estar o chamado de Deus Virão as mãos, virão as mãos Mas há uma promessa de Deus sobre a tua vida Se você permanecer, você vai viver cada promessa, cada sonho de Deus Mesmo que pareça impossível Mas toma posse dessa palavra E enrique a sua voz e adore ao Senhor nessa noite Amém, Jesus Amém Vamos louvar o Senhor por dízimo, amém E as ofertas pra nós entrar aqui Na parte da palavra, amém Nós vamos dar oportunidade ao pregador e ao Fábio Amém Está louvando ao Senhor Amém Vamos orar pra ganhar tempo O coral vai estar louvando, amém Querido Deus, amado e eterno Pai Senhor, abençoe-me a tua igreja Senhor, que vai contribuir com amor Meu Deus, amado, a tua igreja Senhor, desta oração entrega Essa igreja, eu entrego cada vida Que é chegada até aqui, Senhor Prospera, abençoa a vida de cada um Realiza o som dos projetos, Deus Sustenta na besta de tuas mãos, Deus Pois a tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo bautista Assuma no impotente e descansará Pois, Senhor, aquele que está guardado em ti Jamais, o inimigo ele pode tocar Então, abençoa a finança da tua igreja É o que eu te peço E já te agradeço A igreja é de... O glória A igreja é de... 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 O que eu te peço 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 A que era me feriu, mas a experiência ficou Eu vou me encerrar, enquanto o vento eu for a dor Nossa neve, tem maio na terra Mas saindo, não vou brincar Sei que esse tempo vai passar Não pensei que eu me paro, mas será Eu conheci a minha história Sabe tudo sobre mim É só na barra raios Nossa neve, tá feliz Eu quero em mim, adorando Eu quero em mim, compreendo Eu quero em mim, adorando Ou é que me enlouquece com seu amor Ou é que me enlouquece com seu amor Eu fui pra ti Música 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 Música